A paz do Senhor para todos, estamos aqui no centro de uma pessoa na Lagoa, agora Estamos com o evangelismo aqui, geração ativa Está aqui A paz do Senhor Evangelismo agora, no semáforo, fazendo o ida do nosso Senhor Salvador Jato Fri, com o grupo geração ativa aqui na Lagoa Estamos aqui com o nosso irmão Jardel Vai deixar uma palavra rápida Acerca de evangelismo, nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, no centro de João Pessoa Jardel Boa tarde, para todos que estão aí ouvindo A paz do Senhor Estamos aqui no centro de João Pessoa Pregando a palavra de Deus O ida que o Senhor Jesus nos deixou Para anunciar ao mundo a salvação de Jesus Cristo E esse trabalho está sendo feito aqui por alguns jovens Alguns líderes da nossa igreja Da Igreja Assembleia de Deus Estamos aqui no Sinal Entregando literaturas, tudo para a glória de Deus E para que os homens possam entender o propósito de Deus Para que os homens possam entender qual é a vontade de Deus Para cada um de nós Porque Deus simplesmente quer ver a nossa salvação A vida de Jesus Cristo em nós E por isso estamos aqui anunciando o amor dele Proclamando a graça O que ele fez por nós E tudo isso para a glória de Deus Glória Em nome de Jesus Pronto, está aí Uma mensagem aqui Para você que nos acompanha nessa página do evangelismo Sorri Jesus Ele te ama Estamos aqui Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A mensagem diz Jesus Te ama Ele morreu Por você É gratificante fazer Esse trabalho Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Proclamar o Evangelho Em tempo e em fora de tempo Este É a nossa Obrigação Anunciar o ID Foi por você Jesus Te ama Para por nós Para que Deus nos abençoe nesta obra Que nós possamos Anunciar o Evangelho Do nosso Senhor e Salvador Com a nossa Dias Sair dentro de quatro paredes Para as ruas Ora por nós Intercede por nós Estamos aí Mesmo aqui E aí Deixa a corpinha montada aí Que é um desistirão Deixa a corpinha montada aí Não, desistirão Deixa a corpinha montada aí Não, desistirão Deixa a corpinha montada aí Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna João 3 e 16 Vem, 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 vem Vem, vem Vou estar ouvindo aqui Tu, tu, cá, tu Diz aqui Fui salvo pela graça Mas não foi De graça Estar aqui, ó Mensagem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai É Ai, Senhor, gente Deus abençoe muito de vocês A mensagem Jesus É a saída É a saída Isso Deixa eu ver com alguma coisa Gente, quero Primeiramente agradecer a Deus Pela tarde de hoje Para estar evangelizando Muitas vidas estão Ouvindo a palavra de Deus Estão se emocionando Gente desviada Querendo Ouvir a palavra de Deus Recebendo abraços Recebendo A palavra de Deus Através de nós Então estamos muito felizes Muito felizes Pela oportunidade que Deus Estava permitindo A vida de cada um Que está aqui E que através de nós Vocês também O seu exemplo Onde vocês estiverem Para a honra e glória No nome do Senhor Então que Deus O evangelho sendo Proclamado Através dos Cartais Através Está aqui Para vocês verem Orei por nós Para que Deus possa Nos ajudar nesta obra A noite nós estaremos Fazendo uma transmissão Numa praça A qual nós estamos Fazendo outro evangelismo Deus abençoe a todos Em nome de Jesus